Beleza, amigo? Vamos falar do Pio Bico de Pato aqui pra Iambu Chororó, tá? Ou alguns lugares conhecidos como Anambu ou Alambu Pé Vermelha, tá? Também dois orifícios, tá? E a cavidade aqui. Então, ó, dedinho aqui do lado, tá? E o dedo aqui, próximo aqui, esse orifício aqui da parte de cima aqui, tá? Não encosta agora, só depois. Entendeu? Fácil também. Treinando vai ficar fera, tá? É o mesmo esquema. Sempre esse dedo aqui é onde você vai fazer ele ficar um pouco mais grave, onde vai diminuir o som, o metal som estão aqui. E aqui as laterais pra você controlar. Quando você fazer no final esse som, A gente, você vai abrir devagarzinho essa lateral, ó. Tá? Fácil. Qualquer dúvida, cara, qualquer dúvida, pode tá chamando a gente aí. Igual eu falei, vai ser um prazer ajudar vocês, tá? E tirar as dúvidas aí, tá? Pra você não ficar perdido. A gente vai dar um suporte pra você. Pode ficar tranquilo. Beleza?